Vamos dar sequência ao nosso programa? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre política, mas o assunto tem tudo a ver, o próximo assunto tem tudo a ver com quem vai ser eleito aqui para a Prefeitura de Terezina, com as demandas urgentes aqui da nossa capital. É que um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Piauí avaliou como a capital piauiense planejou e utilizou recursos para a drenagem urbana nos últimos 10 anos. O resultado aponta para a necessidade de adoção de medidas para atender os objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico. Vamos entender melhor na reportagem da Hídria Portela. Um montante de pelo menos 206 milhões de reais foram aplicados em Terezina entre os anos de 2014 e 2023 para as obras de drenagem, segundo um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Ainda de acordo com o documento, Terezina passou por um processo de crescimento desordenado, resultando numa vulnerabilidade de enchentes. Seria necessário um investimento de pelo menos 3 bilhões de reais para sanar os problemas envolvendo a falta de drenagem. A grande conclusão que a gente chega é o desafio que o gestor público tem em prover um sistema de drenagem para a cidade de Terezina. Terezina cresceu de forma desordenada, expandiu. Então, as intervenções no sistema de drenagem não acompanharam essa expansão. E aí, quando você pavimenta, constrói, você impermeabiliza o solo e favorece a necessidade de dispositivos de drenagem. Então, hoje é muito difícil para a Prefeitura escavar o pavimento, executar galerias. E, de fato, a gente percebe isso quando confronta o valor investido. Foram 206 milhões, valores atualizados até dezembro de 2023, frente à necessidade de investimentos da ordem de 3,6 bilhões de reais. Então, assim, o desafio é acessar esses recursos para prover essas soluções. O estudo mostrou que a capital investiu cerca de 21 milhões de reais por ano em obras de drenagem. A região norte recebeu o maior repasse de recursos. Foram cerca de 85 milhões de reais no período de 10 anos. A zona sudeste, por sua vez, recebeu apenas 5,8 milhões de reais. E não foram identificadas intervenções estruturais na região. Entre as propostas do TCE, está em missão de alerta à Prefeitura de Terezina sobre a necessidade de adotar medidas para o atendimento das metas e objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico e o compartilhamento do relatório com os demais órgãos de controle, como o Ministério Público Estadual. Pretendemos agora realizar, num segundo momento, uma auditoria para ver como Terezina está se preparando. Porque é o seguinte, existem recursos a nível federal, por exemplo, que podem ser acessados. E para isso existem condicionantes que a Prefeitura precisa ter. Por exemplo, ela precisa elaborar projetos, ela precisa se estruturar para poder, quando esses editais saírem, essas sinalizações de verbas federais, e aí o Tribunal pode sim auditar e saber se a Prefeitura tem se estruturado, tem se preparado para essa oportunidade de acessar recursos. A gente tem que ficar de olho. Todo período chuvoso, a gente repara que fica mais difícil andar para uma cidade como Terezina. O relatório apontou o crescimento desordenado, que não há um planejamento de como drenar essa água pluvial, e aí acontece o que a gente vê todos os anos. Mas me chamou muita atenção esse relatório, Wesley Salles, é que, por exemplo, está ali na reportagem da Hidria, que a zona sudeste não recebeu obra. Tem ali um recurso destinado, mas foi para fazer todo o planejamento. Mas obra em si não recebeu obra de drenagem. E a gente sabe que precisa por lá também. Muito, precisa bastante. Uma das áreas que mais recebeu obra de drenagem foi a leste, de fato. Agora, para você ver, nós estamos falando aí de 3 bilhões de reais, 3 bi, para poder resolver o problema. Agora, o que é investido, a gente não consegue perceber a melhoria para a sociedade. É para sempre esperar a próxima chuva para ver como é que vai reagir. Mas o fato é que até as últimas chuvas, nós continuamos com vários problemas, inclusive onde já recebeu investimentos. Portanto, é preciso investir bem o dinheiro público, mas muito bem. E, principalmente, fazer com que essas empresas que geralmente se colocam para fazer o trabalho, que elas tenham a capacidade técnica de executar, para que depois não desistam, como a gente já viu no passado. A empresa assume, passa uma vida, desiste, e aí fica novamente a cidade literalmente debaixo d'água. E o Tribunal de Contas, inclusive, vai encaminhar esse relatório aos candidatos, a prefeito da capital, a gente está falando não só de recursos, mas também de vidas. Anota aí, Salles, na sabatina vamos questionar os candidatos. Cadê? Como o senhor ou a senhora pretende solucionar o problema da drenagem urbana da capital, para que a gente não possa, não venha noticiar morte de cidadão e cidadã aqui no período de chuvas, arrastado pelas águas? Você quer ver uma coisa? Quando a gente olha para aquela região sul, que a gente vai para alguns bairros ali, que foram literalmente criados dentro de terrenos que jamais poderiam ter conjunto habitacional, e lá tem o pessoal debaixo d'água, quando chove, sairia o pior. Eles estão literalmente sendo expulsos de casa, fazendo um destrato com a Caixa Econômica, e os caras não têm como morar, e ainda estão na justiça para tentar não pagar o saldo devedor, porque está sendo cobrado pela Caixa Econômica. É brincadeira um negócio desse. Crescimento desordenado e muita irresponsabilidade de colocar o conjunto ali naquela região, sem nenhum tipo de drenagem.